Dez anos de um dos maiores incêndios do Amapá, que destruiu mais de 250 casas. Ainda cheguei na minha casa ainda, que ainda não tinha pegado ainda a minha casa, né? Ainda cheguei a tirar uns bagulho pra fora, mas é aquele negócio, a gente tirava e outras pessoas levavam da gente, entendeu? Então, muitas pessoas perderam tudo ali porque as pessoas não tiveram consideração e levavam, entendeu? Mas foi um momento muito triste pra gente. É tristeza, mano. Você ver tudo que você construiu se perder dentro de minutos. Clóvis Almeida era um dos moradores da área do incêndio. As lembranças do sinistro ainda remetem a muita tristeza. Assim como ele, muitas famílias que moravam há anos no local, de repente, não sabiam para onde ir. Grande parte das pessoas que moravam na Baixada do Japonês, como era conhecido o local que pegou fogo em 2013, foram remanejadas para o Conjunto Habitacional Macapaba, onde precisaram recomeçar a vida. Foram três anos de angústia até o senhor Clóvis ser contemplado com uma casa. Muito triste. Até eu não estava em casa, entendeu? Eu estava trabalhando quando meu sobrinho me ligou, comunicando que a nossa casa estava pegando fogo. A gente perdemos tudo. Momento desesperador lá pra todo mundo que morava lá. Tanto pra jovem, como idosos, como criança. Pra todo mundo que morava lá. Perdemos tudo. Tudo mesmo. Teve gente que ficou mal com a roupa do corpo. Entendeu? Então, foi um momento triste. Triste mesmo aquele momento lá pra gente. Vamos fazer sete anos já aqui. Entendeu? Aqui no Macapaba. A mais dificuldade, porque lá não. Se você corria na casa de um vizinho pra emprestar um dinheiro, coisa pra levar uma pessoa no hospital, aí estava pronto a ajudar. Entendeu? Mas aqui fica muito mais difícil, porque você corre numa casa dessa aí, a maioria fecha a porta pra você. Para quem um dia viveu a alegria daquela área, tomado por casas, hoje se depara com um cenário vazio, cheio de mato e lixo. Se passaram dez anos e o local do incêndio deu lugar ao abandono. Nada foi feito até hoje, na área de 26 mil metros quadrados, que acumula muito lixo. O projeto de uma praça teria sido planejado para o espaço, mas não foi executado. No dia do devastador incêndio, todos se ajudavam para salvar vidas e retirar das casas o que ainda era possível. E em meio ao calor e muita fumaça, estavam os militares da polícia e do corpo de bombeiros, auxiliando as vítimas e tentando conter as chamas, que se espalhavam rapidamente. Um cenário de tragédia e dor, mas com registros de solidariedade, como este, que ganhou as redes sociais. O militar da foto é o major Alex Sandro Chaves, que detalha um pouquinho do que foi presenciar esse grande incêndio e ajudar a salvar vidas. Nós viemos para a zona central, para cá, para o local do incêndio, no perpétuo socorro, fazer, dar o apoio para os nossos companheiros do 6º Batalhão. Nesse momento, quando nós chegamos aqui, nós já vimos um grande aglomerado de pessoas tentando furar a barreira de contenção, que é o 6º Batalhão, com poucas viaturas também que estavam aqui naquela época, contendo. Aí nós reforçamos já o policiamento, justamente do trânsito, com o 6º Batalhão. E no momento que nós chegamos, que eu cheguei, nós já fomos abordados pelos bombeiros também, que pediram ajuda porque as pessoas não queriam sair de suas residências. É claro, a gente compreende, a polícia entende que era um momento ali que tudo que a pessoa construiu estava naquele cômodo, naquela residência e que estava sendo consumido pelo fogo. Mas o entendimento principal ali era preservar a vida, que é a nossa missão enquanto polícia militar, preservar a vida. E nós justamente trabalhamos em cima disso. E durante essa retirada de pessoas, nós percebemos, eu percebi, juntamente com as equipes, que alguns animais estavam presos ainda, não queriam sair com medo do fogo, sufocados por fumaça, ainda estavam perdidos em meio a tudo aquilo. Foi um momento que eu percebi que precisava voltar para essas áreas, mesmo com risco, e retirar alguns desses animais. Nós começamos então aí uma entrada, a polícia militar começou a entrar justamente no retorno ao local e retirar os animais que estavam ali. O clique registrado pelo fotojornalista Eric Macias emocionou. A foto ilustrou que o essencial era o amor e que ninguém seria deixado para trás, nem mesmo os animais que faziam parte da família de alguém. Nesse dia foi um dia muito triste, foi um dia que as pessoas perderam suas casas, seus objetos, suas coisas, mas o que o Major conseguiu fazer foi uma coisa muito incrível. Ele percebeu pequenos detalhes que ficou no animal, por exemplo, um cachorro que ficou para trás, que não veio junto. Às vezes as pessoas pensam nas coisas materiais, mas esquecem do principal, que é a vida no animal. Uma década depois, o incêndio registrado em 23 de outubro de 2013, no bairro Perpétuo Socorro, ainda é uma data viva na memória das famílias, que viram o fogo consumir tudo o que tinham e ficaram sem ter um lugar para morar. Cenas dolorosas de um desastre que o tempo não apagou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL